Eu sou o Esperidão Porto, hoje eu estou aqui em Bom Despacho, aguardando para pegar o plantão e longe de duas coisas que eu amo muito, Pompéu, a minha cidade e a minha mãe, que está junto com meu pai lá no céu e não está mais aqui comigo, já faz dois anos e a gente sente muita falta dela, minha mãe que moldou muito meu caráter, minha personalidade, uma mulher brava, uma mulher que tinha mais coragem do que muita gente que eu conheço e moldou meu caráter, mas a saudade é muito grande, mas eu desejo a todas as mães de Pompéu de Minas Gerais do Brasil, parabéns pelo seu dia, fiquem todos com Deus, um beijo forte no coração do Esperidão.